E aí, Cátia? Encontrou tudo o que você estava querendo? Eu encontrei você. Eu também. A gente espera que você também tenha encontrado todos os móveis que você estava procurando para redecorar ou então para decorar a sua casa, certo? Com certeza. É só correr para cá. Endereço Avenida Ibirapuera, 3303, um shopping móveis Moema, aqui em Moema, estacionamento com manobrista. Todos os dias. Você não paga absolutamente nada. Todos os dias. De segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, sábado das 10h às 19h, domingo das 13h às 19h. O telefone é o 530... 3753. 530... 3753. Faz o seguinte, para de rodar. Vem correndo para cá que você vai encontrar o que você está querendo. É Shopping Móveis Moema. Vem.